O que é Poseidon? O WhatsApp você pode garantir a sua vaga no nosso ritual desse mês. Procure lá no WhatsApp para saber informações de qual é o ritual, valores, estudo direitinho. Na descrição do vídeo tem os links do Grimório de Alfredite, curso de Reikos 1 nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundi, a mantra de Lakshmi e a mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Poseidon, também conhecido como Poseidon, Poseidão, Poseidon, enfim, a pronúncia indifere. Eu vou chamar de Poseidon. É um nome grego para a mesma deidade que os romanos chamam de Netuno. Então temos que deixar isso bem claro. É a mesma deidade, sim. Isso já vou deixar claro desde já. Poseidon é o deus supremo do mar para os gregos, para os greco-romanos. Deus supremo do mar é o deus das tempestades, também dos terremotos, das enchentes, da seca, dos lagos, das nascentes e dos cavalos. Lagos, lagoas, nascentes e cavalos. Filho de Cronos e Reia. Filho dos titãs, dos reis dos titãs, Cronos e Reia. Irmão de Zeus, irmão de Hera, irmão de Héra, irmão de Héstia, de Hades e de Deméter também. Poseidon estava, segundo algumas versões, começando agora sobre as lendas, né? Poseidon estava, segundo algumas versões, entre os filhos engolidos por Cronos, que foram libertos por Zeus para lutarem contra os titãs. Outras versões das suas lendas dizem que ele nasceu entre as ovelhas e Reia deu a Cronos um potro no lugar de Poseidon. E que este fora criado em Argo ou mesmo pelos telquines, que são seres marinhos. Após a vitória contra os titãs, nessa batalha, Zeus, Poseidon e Hades dividiram o mundo em três. Zeus governaria os céus e os outros deuses, Hades o submundo e Poseidon os mares e as regiões costeiras. Poseidon é representado como um homem maduro, musculoso, com uma barba robusta e escura, segurando um tridente, geralmente uma carruagem puxada por criaturas marinhas. Utiliza um manto e túnica. Em sua cabeça vemos uma tiara ou coroa feita de plantas com aipo selvagem e erva benta. Poseidon é descrito como igual a Zeus em dignidade, mas inferior em hierarquia. Ele também possui quatro cavalos com os cascos de bronze e crinas douradas atreladas em pares em uma carruagem que pode conduzi-lo sobre as ondas do mar, que vão se tornando suaves conforme a sua passagem. Os monstros das profundezas o reconhecem como seu senhor. Vamos ver agora algumas fotos, algumas imagens de representações de Poseidon. Já, já nós voltamos. Prosseguindo, então, com o nosso vídeo sobre Poseidon. Poseidon, mesmo sendo rei dos mares, sendo deus dos mares, ele comparece na Assembleia dos Deuses no Monte Olimpo. Ele tem o poder de formar nuvens e tempestades, como também de garantir viagens bem-sucedidas e ajudar no resgate de pessoas no mar. Todas as deidades marinhas prestam reverência a ele. Por ser o deus dos mares e estes cobrirem a maior parte do planeta, é dito que ele é o deus que segura a terra, tendo o poder de sacudi-la através dos terremotos. É o criador e protetor dos cavalos também e ensinou os homens a domá-los. Em uma das versões de suas lendas, ele disputava com Atena o posto de deus protetor da capital da Ática. Ganharia o deus que oferecesse o melhor presente a seus habitantes. Poseidon, com seu tridente, criou uma fonte de água marinha e Atena ofereceu, por sua vez, a Oliveira, tendo os habitantes da cidade escolhido o presente da deusa. Por isso, a cidade passou a se chamar Atenas. Criou-se ali uma rivalidade entre os dois deuses. Ao perder a disputa, ele teria inundado ou secado, em algumas outras versões, o lugar. Com Atena, também ele disputou uma outra cidade, tendo havido conflito entre os dois e o impasse tendo sido resolvido mediado por Zeus, que decidiu que os dois deuses, Poseidon e Atena, teriam de proteger a cidade juntos. Com Hélio, ele disputou Corinto, tendo o deus solficado com a Acrópole e o deus do mar com Istmo. Também, inclusive, na antiguidade, tinham jogos istímicos, né? Assim como tinham jogos olímpicos, jogos isso e aquilo, tinham jogos istímicos também disputados em dadas épocas, que eram jogos ali oferecidos a Poseidon. Também disputou cidades com Hera, Dionísio, Zeus e Apolo. Construiu junto de Apolo as muralhas de Troia, não sendo recompensados, inclusive, pelo rei da cidade. Poseidon, portanto, ficou irado com Troia, tendo tomado partido dos gregos durante a guerra famosa. Quando Hefesto prendeu os amantes Ares e Afrodite numa rede, Poseidon foi o único deus que não riu deles e pediu para que Hefesto os soltasse. Considerado por muitos um dos deuses mais poderosos entre os deuses gregos, também um dos mais cultuados na antiguidade. Considerando que inúmeras aventuras amorosas de Poseidon foram todas frutíferas em descendentes, é de notar que, ao contrário dos descendentes do seu irmão Zeus, os filhos do deus do mar, tal como os filhos de seu irmão Hades, são quase todos maléficos ou de temperamento violento, pelo menos 95%. Alguns deles, como de Teosa, nasce o Cíclope Polifemo. Com a Medusa, teve Crisaur. De Amimone, teve Nauplio. Com Deméter, nasce Despina, que é a deusa do inverno, que acaba com tudo que sua mãe Deméter e sua irmã Perséfone cultivam, também congela as águas. Com Ifimédia, nascem os irmãos gigantes Oto e Efialtes, chamados de Osaloídas, que chegaram mesmo a declarar guerra aos deuses. Por sua vez, os filhos que teve com Alia cometeram tantas atrocidades que Poseidon teve de os enterrar para evitar-lhes maior castigo. Claro que tem exceções, exceções mais bondosas, por assim dizer. Poseidon casou com Amfitrite, filha de Nereu e Dóris, de quem nasceu seu filho Tritão, o deus dos abismos oceânicos e que ajudou o Jazão e os Argonautas a recuperar o Velocino de Ouro, segundo algumas versões. Tritão também é um fiel servidor de seus pais, atuando como seu mensageiro e serenando as águas do mar para que a carruagem de Poseidon deslize com segurança. Para tal, ele se utiliza de búzios como instrumento musical, produzindo assim uma música apaziguadora Poseidon também teve com Amfitrite sua filha Rode, que se casou com Hélio e também uma deusa ninfa que nasceu na África, que também comanda os mares ali na região da África. Com a Medusa, ele teve o cavalo Pégaso, por exemplo, que nasceu do sangue da Medusa, mas que a Medusa já havia sido fecundada ali por Poseidon. Vamos falar agora, vou beber uma aguinha aqui, tem que falar de Poseidon, tem que beber água. Claro que ele não é o deus das águas doces que a gente bebe, mas ele é o deus da água, o deus do mar, que é a maior fonte de água do planeta. É o mar, né? Tomara o dia que o ser humano invista mais na dessalinização, né? Enfim. Mas enfim, vamos aprender aqui, basicamente, claro que não é uma aula, não é um curso de como cultuar um deus, é um vídeo explicativo, mas eu vou explicar basicamente como que você pode cultuar esse deus maravilhoso que é Poseidon. Aqui em casa eu tenho uma imagem para ele. Trabalhar com Poseidon nos ajuda a remover crenças limitantes do subconsciente e trazer nossas verdades à tona também para que haja uma limpeza e posterior chegada a novos mares, a novos rumos, novos horizontes. Poseidon nos ajuda em jornadas longas, nos ajuda a ter determinação, autoconfiança, autodefesa, generosidade, altivez, autocuidado, consciência política e a sair da zona de conforto para agirmos logo. Em seu lado negativo, pode nos influenciar através de disputas territoriais, tremores devido a sistema nervoso, desejos destrutivos e ciúme do que os outros têm. Mesmo não sendo um deus relacionado ao amor, ele pode ajudar a pessoa a ser mais atraente, mais sedutora e lembre-se também que a água é o elemento das emoções, ele nos ajuda a controlar melhor as nossas emoções, sim. Pessoas regidas por Poseidon, geralmente são determinadas e causam grandes efeitos ou mudanças nas vidas de quem se aproxima delas. Quem se aproxima delas. Os animais sagrados a Poseidon são o cavalo, o touro, o golfinho, o cavalo marinho e animais marinhos no geral. As plantas são as algas, o pinheiro, o aipo selvagem e a erva benta. Os símbolos principais são o tridente, o peixe, a concha grande e os búzios. As cores, todos os tons de azul. As pedras, ametista, safira, o âmbar cinza, onyx, água marinha, argila queimada, mas não esmaltada. As velas, mesmo o fogo não sendo o seu elemento, mas sim o oposto do seu elemento, eu não vejo problema de você acender velas no culto a Poseidon. Sobretudo, velas azuis também podem ser velas brancas, douradas ou até prateadas. Incensos e aromas, mirra, cedro e algas marinhas. Ofertas, conchas pequenas, médias, grandes, principalmente em formato de búzios, mas qualquer tipo de concha serve, estrelas do mar, sal, água do mar, atum, a primeira pesca da estação. Na antiguidade, inclusive, os pescadores ofertavam um dízimo de suas pescas a ele. E os epítetos de Poseidon, os nomes pelos quais você pode se conectar a ele? Entre eles, Asfeleios, que é o decidido, Basileus, que é rei, Enosigaius, que é o que sacode a terra, Gaiocos, que é o que segura a terra, Ípios, que é o dos cavalos, Pater, que é pai, Petraeus, que é o da pedra, Fitalmios, que é o que nutre, Soter, que é o salvador, e Tauréus, que é o semelhante ao touro. Então, este é o Poseidon. Pedro, como que eu faço um altar para Poseidon? Moro numa cidade que não tem mar. Posso cultuar Poseidon? Não é usual, mas pode, não tem problema. Pedro, moro numa cidade litorânea, aí que você tem que cultuar Poseidon. ainda mais em tempos de mudanças climáticas, é bom ter uma proteçãozinha, do Deus do mar. Enfim, você pode fazer um altar na sua casa, com conchas, bota uma representação dos quatro elementos, uma vela, para representar o fogo, um cristal, ou um potinho com sal, para representar a conexão com a terra. Pode ser sal de cozinha, pode ser sal grosso, enfim, mas bota ali um cristal, bota um punhadinho de sal, que também é elemento dele, água do mar, ou mesmo se não tiver do mar, pode ser água filtrada, incenso, conchas, adornos ali, que possam enfeitar, porque Poseidon também é um Deus vaidoso, um Deus bonito ali, que atrai as pretendentes dele. Enfim, você pode cultuá-lo. Não tem dia, ah, o melhor dia da semana, para Poseidon, é este. Não, você pode cultuá-lo na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, não tem o dia exato para cultuá-lo. Mas eu acredito que por sua altivez, por seu poder de ser um rei, de ser um grande senhor, você pode cultuá-lo, de repente, na quinta-feira, que é dia de Júpiter, seu irmão, ou mesmo no domingo, que é o dia do sol, o dia do astro rei também. Então você pode cultuá-lo nesses dois dias. Ah, Pedro, mas ele é associado às emoções. Então pode cultuá-lo na sexta-feira, que é o planeta Vênus. Pode cultuá-lo na segunda-feira também, que é a lua, que rege as emoções, que rege as marés. Enfim, não tem o melhor dia. Você pode cultuá-lo todos os dias. Não tem horário também. Vai depender justamente das suas crenças particulares, dos seus horários, da sua rotina. Mas cultuí Poseidon, que é uma deidade muito bacana de trabalhar. Muito, é claro, é um Deus neutro, mas você sabendo trabalhar com ele, você pode utilizá-lo como uma energia benéfica, uma energia que te tira da zona de conforto e te ajuda a correr atrás dos seus objetivos. Além de trazer também, indiretamente, prosperidade, proteção, sempre, que é muito bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou, então curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me procure para marcar sua consulta. Na descrição do vídeo, tem os links do Grimório de Afrodite, curso de rei que usa o nível 1, nível 2, som da prosperidade, som de abunde, a mantra de lácteus, minha mesa, a radiónica quântica. Um forte abraço para você, que Poseidon nos abençoe, prosperidade sempre.